Então, a primeira coisa que eu faço, preparo o meu material todo no posto de enfermagem e só abro o cateter no momento de realizar a função, ou seja, junto ao paciente. Depois de separado a bandeja, molhar o algodão com álcool, preparar tudo direitinho, eu vou chegar ao paciente e vou me apresentar ao paciente e explicar o todo o procedimento. É importantíssimo essa comunicação que você vai ter sobre o procedimento e a apresentação do procedimento ao paciente. Então, vou calçar minha luva, a luva de procedimento, para iniciar o processo de punção. Boa tarde, Sr. Romulo. É importante sempre chamar o paciente pelo nome. Boa tarde, Sr. Romulo. Eu me chamo Anderson. Eu vou estar funcionando um acesso venoso ao senhor para fazer o procedimento conforme o prescrito. Nós temos aqui o nosso garrote, que já foi feita a desinfecção antes. Como eu vou usar a fossa anticubital, eu vou fazer quatro dedos acima o garroteamento. Então, faço a medição, levanto a sua blusa e vou fazer o garroteamento. Lembrando, no momento que você faz o garroteamento, evitar que essas tiras, essas tiras do garrote, fiquem para baixo. Por quê? Porque essas tiras, quando estão para baixo, elas podem contaminar o campo que você vai fazer a punção. Tiras para cima, mantenho o paciente calmo e tranquilo, posiciono o braço de uma forma mais confortável para mim. E eu realizo a busca do acesso, a busca do vaso, antes de eu realizar a punção. Então, eu vou realizar a palpação. Aqui você pode ver que tem uma veia. Você pode aqui aproximar que você vai perceber. O Anderson, basta somente eu ver? Não, é importante eu palpar. Por que é importante eu palpar? Porque eu tenho que saber o destino que essa veia está indo. Como você pode ver, essa veia está um pouco de abaná, não está uma veia reta. Se eu palco só em cima da veia e funciono, eu posso transfixar com a agulha e perder o acesso. Então, eu tenho que seguir o trajeto que o vaso está fazendo. O Anderson, se eu tenho um vaso mais reto, eu posso fazer ele, nele? Pode. Isso vai depender muito do carinho da veia que você precisa. Pego o álcool, o algodão com álcool, e vou fazer a desinfecção. Anderson, como é que é feita hoje a desinfecção? Hoje a desinfecção eu posso fazer, gente, de uma forma atualizada, conforme prevista pela Anvisa e também pelo Cofen. Se eu palpei aqui, a punção vai ser realizada nesse sítio. Eu vou do centro e faço um círculo do centro para fora, sem voltar para o local. Até cobrir todo o campo periférico. Depois que eu faço a desinfecção, a asepsia no local, eu não posso mais encostar e palpar. Porque se eu palpar, eu vou contaminar o campo. Por isso que o garrote não vai poder vir para baixo. Pego o cateter, que tem uma área de segurança para abri-lo. Abro o cateter. Fecho bem a tampa, que geralmente ela vem um pouco frouxa ou aberta. E eu tenho duas formas de fazer essa punção. Ou diretamente com a seringa acoplada à cânula, ao canhão do scalp. Ou eu fazia justamente, gente, essa leve pressão aqui na borboleta, como nós chamamos no scalp. Essa pressão vai facilitar que você faça a punção, sem que esse sangue extravase e acabe sujando o campo, ou até mesmo causando desconforto ao paciente. Essas asas aqui, o abas da borboleta, gente, ela possui uma parte que é mais áspera. Essa parte mais áspera aqui, ela vai... E aí